bom dia minha família tudo bem com vocês espero que sim está ensinando mais um vídeo para o nosso canal né logo de manhã cedinho soltar a criação fazer a contagem aqui no corredor né mostrar para vocês vou mandar a criação para chapada você acompanha comigo aí ó 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 Tchau. 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 Não quer subir não Vamos Subiu Vamos 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 . 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 Oi An 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.